...de carreira como lutador e agora nós temos a luta 20, São Paulo de Azul com o Everton de Souza contra o Espírito Santo do Abias Amorim Rocha Júnior. O Abias lutou ontem, não foi? Isso, o Abias lutou ontem. O Everton, ele é um atleta experiente, de participação em vários eventos, inclusive internacionais, e ele faz um só ideal baldinho, que ele é bem solto, ele gosta de brincar quando ele se sente confortável, e ele também é um atleta bem técnico. Olha essa pegada marota do Everton no calcanhar do Abias, hein? Ele foi muito sagaz nessa pegada agora. Mas me responda uma coisa, eu tô confuso aqui. Round 1... Ah, mas é sem final, então ontem teve quartas de final, foi isso? Opa, deu uma machucada aqui. Talvez o punho, será? Eu acho que tá tudo bem, vamos ver. Nós estamos confundindo o Abias ontem fez o Tui Show. Nós é bondade sua, Daiane. Eu confundi sozinho e você não quis me deixar abandonado no barco, é verdade. O Abias foi o Tui Show ontem. Daiane é uma lady. Muito obrigado, querida. O Abias machucou. E aí ele fez certinho, quando a gente machuca a gente para. Boa vitória para o Everton, que avança para a final do adulto masculino 82. Obrigado. 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 Obrigado.